Bom, a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental de extrema valia para a nossa sociedade, né? É um direito que foi conquistado aí ao longo da história da humanidade, mas, como todo direito, ele não é um direito absoluto. Aqui vale aquela máxima popular, né? Em que se diz, o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então, o direito à liberdade de expressão não significa que se pode dizer qualquer coisa, né? Então, existem limites à liberdade de expressão. Por exemplo, como eu disse antes, não se pode dizer algo que não seja verdade, por exemplo, tá? Então, você não pode imputar, terceiro, fatos que o caluniem, né? Ou nenhum tipo de difamação, de injúria. Você não pode falar qualquer coisa, por exemplo, que traduz algum tipo de preconceito. Então, existem vários limites à liberdade de expressão. E o que a gente vê hoje, que é o mais preocupante, é difundir informações que a pessoa sabidamente, que a pessoa tem ciência de que são informações falsas. Então, isso também não é possível, tá? Então, existem esses limites à liberdade de expressão. Eu queria deixar só uma mensagem aqui ao final também, para que a população se valha de informações sempre que venham de fontes oficiais, informações de qualidade. Estou dizendo que não se pode passar informação por WhatsApp ou pelas redes sociais, mas é sempre preciso que se faça a checagem dessas informações. Atualmente, você joga uma simples busca no navegador, do tipo Google, você, jogando poucas palavras, consegue achar ali informações se aquilo que você recebeu é verdadeiro ou não. Existem diversas agências de checagem, do tipo fato ou fake, né? O próprio site do TSE traz várias, sempre que há algum boato circulando nas redes, o TSE tem essa preocupação de esclarecer essa notícia. Então, basta querer, entendeu? Então, eu peço à população que recebeu uma informação, não aperta o botão de encaminhar imediatamente. Faça essa conferência, porque isso é muito sério. A gente não tem dimensão hoje do alcance que as nossas mensagens podem ter. E se você pensar bem, normalmente as notícias mais escabrosas são as que circulam mais rápido, né? Então, nossa, você viu aquilo, aí vai divulgando, e de repente algo que pode prejudicar muito a eleição é a nossa democracia. Então, pensar muito nos limites éticos e na responsabilidade de cada um na divulgação dessas informações.